As situações aqui, né? Tem disco com o Léo, tem com a Roberta, e a V também tá com o Henrique também, disco que eu sou homem produzido, o que mais? Então, o do Cainan, tem o disco do Cainan que é esse, é o do garoto que tá lá? Não, não tem nenhum lá. Ah, mas aí eu queria dizer que tem o L.P. da V também, disco lindo, que tá lá. Da Bola Short Discos. É, então, é isso aí, gente. Então, vamos fazer a processão inteira, que é o... É uma xixi! Já era do tabaquinho, que ontem fez aniversário. Música Vendendo um doce na feira Ai, 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 minha cara boa Ai, 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 meu dedo está com ela Ai, 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 já tava de pouco em volta Tem sofrência e sofrido Ai, 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 nossa confiança Ai, 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 alô, meu Panzo27 Ai, ai, am 팔, o prazer Tá com a força machine Num dos dois sinistão Ai, 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 avalei Pentem o doce na feira Amadão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL